Oi, oi, olha, tô aqui de volta pra falar hoje de Maldivas, nova série brasileira da Netflix que eu já vi aí os três primeiros episódios que eles mandaram pra gente, mas antes de eu falar o que eu achei, vamos fazer aquele esquema básico, né? Já deixa o like aqui no vídeo pro YouTube entender que vocês gostam do nosso conteúdo e já compartilha com todo mundo, pra todo mundo ficar aí por dentro dessa série estrelada pela Carol Castro, pela Bruna Marquezine, pela Vanessa Gerbelli, pela Sharon Menezes e pela Manu Gavassi, além de também ter a Natália Klein, que é a autora da série também. Muito feliz de ser síndica desse lugar maravilhoso e saber que vocês apreciam tudo que eu tenho feito. Então, gratidão Maldivas e conto com o seu voto. Já abriu bar? Bom, Maldivas se passa num condomínio da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, chamado Maldivas e, como eu falei, é escrito pela Natália Klein, que também está na série e ela traz ali um humor muito ácido, muito ácido, muito debochado e mais Brasil impossível, né? Porque você tem como protagonistas mulheres, cada uma com suas vidas. Tem a mulher que é perfeita, mas é rejeitada pelo marido. Tem a outra que o marido é pego num esquema de corrupção e aí vive em prisão domiciliar. Enfim, várias tramas ali que se entrelaçam e muito por conta de um mistério que rola, né? Porque acontece um assassinato e aí a personagem da Bruna Marquezine, que até então não mora nesse condomínio, ela chega até ele pra poder reencontrar a mãe, que é vivida pela Vanessa Gerbelli, que acaba sendo vítima de um, até então, assassinato. E a partir disso que a trama começa a se desenvolver, a mostrar quem será que matou, a mostrar as motivações, porque todas as personagens podem estar envolvidas nesse crime. Tem, além disso, uma avó, né? Que é a avó que criou a Bruna Marquezine, que é mãe da Vanessa Gerbelli e ali você vê que ela tem um mistério e nesses primeiros episódios a gente não consegue entender muito bem qual é dela. Enfim, tudo pode acontecer, inclusive a própria série já fala sobre isso e que nem tudo é o que parece. Até os próprios personagens, né? Que eles são meio dúbios e isso os torna ali muito interessantes. Bom, Maldivas chega no dia 15 de junho na Netflix e como eu falei, é uma comédia ali com um mistério muito interessante e é muito legal a gente ver a Netflix apostando em produções brasileiras do tipo, né? Parabéns também a Natália Klein, que escreveu a série, também atua ali muito bem. E aí você vê que a gente consegue fazer coisas tão boas quanto ou até melhores que produções que tem aí um selo internacional. Coloca aqui nos comentários as suas expectativas pra Maldivas. Se você já viu também, coloca aqui o que vocês estão achando da série. Não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar a notificação. E a gente se vê numa próxima, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.